É isso aí então galera, hoje dia 22 de junho, dia mundial do Fusca, fica com o videozão e deixa seu like Salve galera do canal, Pedro do canal, cara antigo com vocês, aí é top demais Então galera, hoje dia 22 de junho, dia mundial do Fusca Aí ó, estamos hoje aqui nos Ducks, entendeu? Hoje é sabadão, o vídeo vai sair hoje mesmo, daqui a pouco eu vou correr pra casa, pra editar pra vocês aí Beleza? Quem quiser ajudar o canal aí, eu vou deixando sempre aqui agora, entendeu? O QR Code pra vocês aí, o Pix também, o número, beleza? Quem sempre estiver ajudando, vou deixar o nome passando aqui embaixo, valeu? Já teve duas pessoas que ajudaram a gente aí, valeu? Deixa seu like aí, compartilha nossos vídeos aí, vamos pra mais um vídeo galera, que vai ser top demais É isso aí galera, comemoração aí né, como eu falei aí Dia mundial do Fusca, desses Aircoles aí ó As combosas aí lindas Essa aqui a gente conhece como a Samba né, que tem esses vidrinhos acima aqui ó Top demais, entendeu? É um modelo que saiu bem raro né Essa eu não sei se é original Eu acho que não, mas Foi feita aí igualzinho aos originais Muito linda, rebaixada, baixinha Muito bem feitinha Muito top galera Olha os cromos né Muito detalhe cromado aí ó Sai brusa né Nesse preto aí, esse cromo Sobressai Geralmente a gente não vê muita Kombi Corujinha com os para-choque cromado Com muitos cromos né Essa dá pra ver que tá aí no É a luxo né Por causa desse Desses frisos aqui bem largos de fora a fora né Essa é a Kombi Corujinha luxo Muito bonito mesmo Mandou cromar os para-choque colheiros Galera, essa tá baixinha Muito linda Quadro encurtado ó Cadê as rodas? Muito maneiro mesmo Muito top Carro muito bem cuidado aí Olha a interna galera Esse volante banjo também É muito lindo Tá iniciando aí Estão testando o som ali Aproveitando aqui pra começar a gravar Porque não pode ter muita música no vídeo né Então a gente já tá correndo atrás aqui dos vídeos pra vocês Antes do somzão aí Galera, muito baixo ó Muito baixinho aqui ó Ó Show né Vou filmar dali pra ficar melhor O vídeo ficar mais aberto aqui Calma aí O outro lado aqui A gente chegou agora a variante aí ó Vou filmar pra vocês em detalhes Top demais Olha o banjo aí lindo Volantezão show né galera Daqui dá pra vocês verem melhor Porque ela tá baixa Tem as ornamentações também né Combi clip ali ó A traseira Tem uma monareta aqui ó Também eu acho muito bacana Aí ó Isso aqui é um teto de uma variante A pátina E muita coisa aí galera Aí ó Mostra aí pra vocês Show de bola demais ó Muito maneiro né Revista Tá só começando aí galera Vocês vão tá vendo o vídeo hoje Sábado Pode vir que aqui vai até 10, 11 da noite E vambora aí ó Que top né Muito maneiro Show de bola O espaço aí ó Maneiro demais Filmar agora aqui pra vocês Zé do caixão Aí Essa não tá baixa não Mas tá Chicada Alinhada Muito linda galera Carrinho aí ó Tá zeradinho Show de bola mesmo A interna Jacara andar As portas Muito linda né Essa traseira aqui também Eu acho muito Essa pegada aqui ó Poxa Muito maneiro Muito maneiro mesmo Que design né Antigo Mas já tinha os design De época Que Faz a total diferença Tem um Fusca Ano 87 Ele fora Que eu vou filmar pra vocês Já fiz vídeo dele já Tá ali fora Daqui a pouco Vamos filmar pra vocês O dono falou Que ia vir com ele Tá aí com ele aí Show de bola Aí o jacara Andar aí também Banquinho baixo Show Olho de boi Farolzão Maneiro né galera Maneiro né galera Vai galera Variante aí ó Show de bola né galera E essa pátina aqui também ó A pátina né Dispensa comentário aí ó Pintura original Muito bonita mesmo Show de bola Mandou cromar as rodas Rodinhas de ferro Essas rodinhas Pegam a calota ó Calozinho né Show de bola Calota também fica Fica legal Só que essa tá cromada Então Se for botar a calota Tem que cromar a calota também Pra ficar show Volantezão Uma pegada maneira Esse volante Esse quebra-vento aqui Também é show Galera Saiu em poucos anos né Não é todo modelo Que saiu não Das variantes Muito maneiro Olha a pátina galera Que pátina top Olha isso Muito maneiro né Combi clipe Aqui fora galera Aí ó Cortininha Maneira Show de bola Tá um pouquinho baixa Com as fux Fux chão né Bonita né Galera Aqui eu tô olhando aqui Parece que ela Não sei A pintura dela Tá Aqui no vídeo Não sei se vai dar Pra vocês perceberem Mas aqui Olhando a olho nu Parece até que é envelopamento Mas não é não Mas é um branco diferente É um É um branco Ó Tá com brilho aqui Tá vendo O teto tá com brilho Aqui tá um branco fosco No caso não é envelopamento Mas é um branco fosco Entendeu Foi dado nela Diferente mesmo Um branco fosco O teto foi O teto tá polido Tá no brilho E ela não A janela pra baixo Ela tá toda branca fosca Ficou bonita Ficou diferente Deu um visual legal Na cor branca Que a cor branca É uma cor que não sobressai muito Né Então essa aí Ficou bacana Os para-choques Em preto Ó Os gradezinhos aqui Outro preto Ficou bacana Ela é a plaquinha preta Maneira né Ficou maneira Essas lanterninhas Nas laterais aqui Viu Ficou maneira Com o conjunto Ficou show de bola Tá vendo Ficou top Camisão Ficou maneira Camisão aí Camisão aí Camisão aí Isso aqui pra praia Show de bola Né galera Ficou Bonito Aí Estudinho Pintadinho Show de bola Haha Crono esquema Baneiro Pintadinho 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 Música Se inscreva no canal 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 E aí Seja bem-vindo aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tava mexendo aqui agora, tirando pra levar pra dar um ar, o macaco, pra sábado ele ir lá no quinzenau da galera, dos volts. Esse aqui também o pneu tava baixo, tá mexendo aqui, esse aqui é o modelinho, esse também não tá à venda, mas os outros carros que eu vou mostrar aí pra vocês, devem ter mais de 8 carros mais ou menos, ou mais, vão tá tudo com o telefone na descrição pra vocês verem aí. Beleza? Caraca, essa cor é muito linda galera, essa cor é top demais, tá saindo brusa né, roda fechada, ó, das rodas difíceis, mas as rodinhas fechadas também no dia de hoje, friso largo né, desse ano. Tá com o nosso adesivo aí cara, tio, show de bala. Aí, olha a interna. É muito top né galera, olha a interna. Muito cheio de bala. Muito cheio de bala. Muito maneiro né. Muito maneiro né. O code aí. A ajuda de vocês vai ser sempre bem-vindo pra gente cada dia poder ir mais longe né. Atrás dessas raridades aí. At?.. Como é? São maneiro. É um milho duro Muito maneiro, né, galera? Tempinha T Original Na moral, olha aí, sem rádio Foi um pouco Pouco usado, né? Tá sem rádio Ele tinha botado agora a bateria aqui Por isso que ele tá assim Vou deitar aqui pra vocês ver o banco Vamos pra vocês verem aqui também As mantas todinhas, galera Tudo aqui, ó Olha isso Bom, a gente vê um fusca com essas mantas aqui Não tem mais, não Quando tem assim, é nesse nível aí de raridade Olha aí, cinto, original Cinzeirinho De época Aqui eu tinha mostrado, não lembro Olha isso, galera A forraçãozinha diferente O veludo, né, parece É muito detalhe Olha isso, ó Nunca teve massa Nunca teve massa, né? Pintura original É isso aí, galera É isso aí, galera Caramba, e álcool É isso Pessoa não botar Não colocar gasolina, né? Que os caras tudo gasolina, gasolina Quando saiu a álcool Eu tinha que chamar a atenção Então, o frentista lá Também Show de bola Aqui Não tem podre Só tá sujo Geralmente aqui Apodrece Apodrece Mas apodrece É claro Quando Entra a água E fica empossada A água A plaqueta Chocola Esguixei a água Chocola, galera Checo demais Que maravilha É isso Então, a história Desse carro, galera Deixa eu contar agora Pra vocês É o quê? O que é que houve? Esse Fusca ficou parado Num Ficou parado Num aeroporto Entendeu? O rapaz parou ele No aeroporto, né? Porque ele já fazia De costume mesmo O trabalho dele E foi pra outro país Foi pra fora Depois de, sei lá Uma ou duas semanas Ele ia voltar Mais ou menos isso, né? E o que é que aconteceu? Infelizmente O rapaz Faleceu Lá nesse país Entendeu? E aí Depois Como é que Tira esse carro de lá Se o cara Que era o dono E aí A família Tentou tirar Não conseguia Não conseguia Por isso que ele ficou lá Um pouco mais de 15 anos Parado Nessa Ficou parado Lá na No aeroporto Faleceu Que era o atual Assim Tá dado Tá dado Tá dado Entendeu? Pra colecionador Então Tá mais barato ainda A galera que Galera que Que investe Mais O carro desse aqui Na mão de colecionador Ele Não importa Isso aqui não tem Zero retorne Tá tudo original É isso aí galera Fechando mais um videozão Aqui Cara antigo com vocês Curta Compartilha Até o próximo videozão Galera Se Deus quiser Valeu Valeu